Dos versos de Aparício Silva Rilo, romance de Dona Moça Quando meu rio Uruguai, que é meu e de todo o mundo Dava curso e dava fundo a buques de vigilância com cachoeiras nas rodas Quando meu rio Uruguai, que é meu e das lavadeiras Viu balançar em bandeiras de dois países nos mastos Quando meu rio Uruguai, viu rei cruzar em flotilhas, rindo em boca de canhões Quando meu rio Uruguai, dava curso em embarcações Dona Moça, era mocita Seria quando? Não sei Minha história não tem datas Nem registro horas exatas Apenas isto sei eu Dona Moça, era mocita E era moço quem foi ser Farda branca Galões rumos Olhos de fundos remansos Um rio por pátria em cima Águas Águas E enchente nos negros Na alma, rasos de praia Assombreados por serem dias Senhor Tenente Os chamavam os marinheiros da dia Quando seu buque apagava Forças e brasas nas forjas Su coração ancorava nas barrancas de São Borges Como um barco de ternuras Cansado Cansado de rio andar Dona Moça A quem chamavam o mocita nesse tempo Abria claras janelas no casarão e nos olhos A ver passar-se o terno Farda branca Galões rumos No seu passo marinheiro Com embados e conversa Paixão de longe As cenas Olhares E asas de lenço Como um pássaro no ar Era moça no sobrado Era na rua Dois rios De mesma vertente Na dura busca do mar Meu pai não quer Se dizia Mocita de cifras Mamãe sabe Quem me tem um pé Teve amores contrariados Casou-se com quem eu quis E por razões de família Poderia entre de flotilhas amargar Como eu Ter entre os dois a bandeira Branco e azul de outro país Quão difícil compreender Se os separassem pendões Um pano verde e amarelo É um pano de branco e céu Que estranho e duro aceitar-se Como um mocito sentir Não poderem encontrar-se Não poderem encontrar-se Jovens lábios que bebiam das águas De um mesmo dia Numa noite veraneiro O buque ao lado do coral Algo bateu a janela de seu quarto O vento O vento O vento Quem sabe o vento Um vento sim De desejos Na pétala lumbra de um grave Ave com fogo com asas Com que as chamavam Entendeu? Sombreira Sombreira, capa e coragem Alma ampla Mão em braça Baixou do céu pela escada Turje dos seios arifando Coração posto nos lábios Claras vésperas do sangue Ao ser timbrado a faria De virgem e moça Mulher Juntaram rumos e cursos Dois rios Que correram sós Acenderam seus erros Quando um freito de carnes Sagrou de amor e silêncios As águas da mesma voz Houve olhos corujeiros Para o romance notieiro De mocídeos e tenente O pai arrancheu os dentes Como um tigre malferido E um coração ressentiu No seio de pomba triste Na mãe Deu todos vestidos Ficou a espuma do burguê Líquidas flores de álcool Alumbrando a madrugada Nos caminhos uruguai Uma lágrima de séculos Os olhos mansos da mãe E fios de adagas Chairadas na dura raiva do pai Seria quando? Não sei Minha história não tem dados Nem registro as exatas Apenas Isto sem erro Dona moça era mocita Quando a história aconteceu Passou-se o tempo Barqueiro da nave do desengano Pai e mãe Descansam juntos Já não há raivas nem prancos Pratores que se plantaram Sobre a cruz de um campo santo Ficou de pé o sobrado Pedras, tijolos e cal Dona moça, sombra nele Móvel está a coração Dura, de nervos e alma Aos cabelos no coque No rosto dos últimos toques De um sol raiado de roupas Por onde todas as tardes Descem lágrimas Que ela não disfarça E nem cachorra Se mandura na janela Se mandura na janela A olhar o rio Desde ali Irmão do rio de salitres Que queima dentro de si Ah, se um dia Se eu um dia Lá na curva Do porto das lavadeiras Ventassem ao sol A bandeira Do buque com sutenento Farda branca Galões, rugos Sombrero, capa e coragem É o ir tossado no escuro O buque com sutenento De quem lhe sobra Só mim Além do diário preságios Num cravo Com o depois